E aí, jovens, já estavam com saudades? Então, agora, eu queria fazer uma coisa diferente do que eu falei que ia fazer no vídeo passado, e eu queria mostrar pra vocês que o deploy foi feito com sucesso. Aqui, ó. Olá, bem-vindos ao nosso primeiro deploy. E antes de a gente partir pra fazer algumas coisas básicas de HTML e CSS, eu queria configurar com vocês o ambiente pra gente rodar isso aqui, né? Porque a gente vai precisar rodar isso em algum determinado momento. Então, a aula 2 vai ser sobre configuração de ambiente. Por que configuração de ambiente? Porque eu acho que é importante a gente já ter o ambiente configurado desde o começo, do que a gente vai usar e do que a gente não vai usar. Eu gosto de usar o pipenv pra fazer versionamento das minhas coisas e ter o que eu tenho instalado, em vez de usar o requirements, porque eu acho mais simples, já cria um ambiente virtual e tudo mais. Então, se você quiser instalar o pipenv, você pode dar um pip install pipenv. E aí, ele vai rodar lá e instalou na sua máquina. Tudo bem, tudo beleza. E aí, eu vou dar um pipenv shell aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar um ambiente virtual aqui do Python 3.7, nesse lugar aqui, home, Zaratusia, local, virtualenv, tal, 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 tal. Então, ele criou um pipenv pra esse projeto. Então, eu já tenho um ambiente reservado pra rodar esse código lá. Então, o que mais eu posso fazer aqui? Agora, a gente precisa instalar as dependências que a gente tinha. Então, pipenv install. E aí, menos d, que é de development, porque a gente não vai usar essas coisas no deploy. A gente vai instalar o lector, o behave pra fazer os testes e o selenium pra abrir o browser e ver como é que as coisas estão rolando. Então, a gente vai ter que mudar um stage de teste e colocar umas coisas a mais lá. Então, é basicamente isso aqui. Então, ele vai instalar dependência por dependência e vai gerar um pip file, que é um arquivo que vai ajudar a gente a fazer algumas coisas a mais e algumas coisas um tanto quanto diferentes. Então, ele vai baixando, lib por lib e vai instalando. Enquanto isso instala, uma coisa legal é que ele criou um arquivo chamado pip file aqui. E olha que legal, ele já coloca os requirements aqui pra mim. Então, lector, behave, selenium, como eu não frisei a versão, e aqui ele está especificando qual é a versão do Python que eu tenho instalado, o name, se ele vai verificar SSL ou se ele indiquei o URL onde ele vai usar o PyPI pra baixar essas coisas. E aí ele criou um pip file.lock onde ele coloca o hash do pacote gerado que ele baixou da biblioteca. Então, cada biblioteca tinha suas dependências e tudo mais. Então, ele deixou tudo aqui. Então, beleza. A gente configurou o ambiente que a gente precisava basicamente pra rodar era esse virtualenv instalado. Então, não tem muita coisa diferente disso. Pode parecer que esse vídeo é até curtinho demais, mas é interessante a gente conseguir entender isso aqui. Porque eu vou usar o pipenv nas outras aulas e aqui ele já instalou tudo o que a gente precisa no ambiente virtual, não instalou na tua máquina, o que é um problema. Então, já instalou o lector, o behave e o selenium. Então, tem mais algumas coisinhas que a gente pode ver com o decorrer antes mesmo de começar, de fato. mas é interessante a gente ter em mente que essas coisas são importantes porque a configuração do ambiente talvez seja o quesito mais importante de todos. Então, é isso aí. É bem curtinho esse, mas a gente se vê depois. Então, um abraço. E aí Tchau. Tchau. Tchau.